Rapaziada, chegou a bomba, não é pra fazer vídeo não, sabe por quê? É por causa, né, meu? Vamos ver se chegou a original, entendeu? Comprei como original, né? Aí, obrigado, hein? Chegou, rapaziada, a bomba. Vamos ver o carinho, sabe que é original, que não é, não? Entendeu, meu? O carinho sabe certinho. Deixa eu abrir aqui. Chega, meu. Não sabe. Enquanto eu, na faculdade, no ano 2003, o cara pediu uma vez, uma câmera digital, chegou pedra pra ele, abriu, era pedra. Só pedra, pô. Esse era o ano 2003. Cara, tô triste, hein, vontade de entrar, hein? Isso. Cara, o carinho sabe, né, se é original ou não, né? De jeito, essa aqui deve ser a minha, né? Olha, até o negócio, ó. Olha, até o negócio, ó. Dá garantia, hein? Beleza. Deixa eu ver se ele sabe, peraí, no sofá. Vamos continuar filmando. Carlinho, o que você fala? É original ou não? Pega aí o peso, por favor. Ó, a minha, no peso. O que você fala? Carlinho, o carinho é uma coisa ali. É a gasolina que ficou restante no caminho. Não é original, não. Caramba, hein, Carlinho. Só que é boa. Mas que é boa. Ela tava como original, mano. É, nem tudo que você vê na internet, a gente tá ali, não. Mas é boa. A marca é boa. O que você fala? Meter marcha nas carinhas? É, claro. Já vi o filtro com tudo. É, lá falava assim, é, pode ser, lá falava assim,